Há dois anos, a Scania desembarcava sua nova geração de caminhões no Brasil para revolucionar o mundo do transporte. E com soluções postas à prova ao longo das estradas brasileiras, comprovou seu desempenho e eficiência energética, evoluindo no caminho da economia, desempenho e sustentabilidade. Entregando até 20% de economia de combustível e garantindo máxima eficiência energética em todos os detalhes. Com redução de até 25% nos custos de manutenção única e personalizada e pagamento apenas pelo quilômetro rodado. Além de garantir até 14% de economia de combustível, com condução econômica baseada no relatório de performance individual de cada motorista extraído por meio da inteligência artificial exclusiva da Scania. Vamos juntos evoluir e continuar transformando o mundo dos transportes em um caminho mais sustentável para o mundo, para o meio ambiente e para o seu negócio.